Bom rapaziada, antes de iniciar esse vídeo eu queria falar pra vocês que eu abri muitas cápsulas mesmo E mano, eu fiz uma case aqui só de stickers raros e deu 291 stickers raros Só pra vocês terem uma noção o tanto de profite que eu tive Entre eles tá quase 9, 9 não, 8 golds 8 adesivos golds, vários adesivos holográficos, vários adesivos brilhantes mano Principalmente eu peguei um adesivo brilhante da Tylon né Mano, muito épico de quase 100 reais né Claro que tem que esperar a valorização, fora os stickers lindos mano Tem muitas coisas que eu peguei E se caso os senhores quiserem ganhar um adesivo totalmente de graça mano O que vocês vão fazer? Vocês vão deixar o like nesse vídeo beleza? Vocês vão tirar uma print que vocês deixou o like nesse vídeo Tá vendo esses adesivos aqui tudo? Eu tô distribuindo lá no Instagram pra todo mundo que me seguir lá no Instagram Então me siga no Instagram que é dnxsgo Vou deixar o link na descrição pra vocês Me segue lá, manda uma print da tela que você deixou o like nesse vídeo Que você tá inscrito no canal Pra ajudar e fortalecer o canal do dnx beleza? Eu vou pegar e vou mandar esses adesivos aqui pra vocês Então mano, manda seu trade link bonitinho Deixa o likezão, se inscreva no canal Bora lá pro vídeo e é nóis mano Bom profite a todos mano Eu profitei pelo menos Se vocês quiserem profitar vai na cal Continua nessa vibe aí Eu abri com alguns amigos meus né Então vamos lá O seu sistema tem uma ziquinha cabulosa mesmo Deixa eu ver aqui Mano, você é louco? Ó, vamos supor 20 cápsulas Era pra me pagar 100 reais Eu pago 30 no trânsito Então só stonks aí já é garantido Só stonks aí Olha ali Olha ali Mano É porque tipo Eu acho que é melhor Tá ligado? Tem mais chance Olha lá Não vem nada de bom assim É não Mas eu não sei Ai 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 cara Já pagou Já tá lá Já tá lá Já pagou Cara Já pagou Já pagou A abertura aqui Já pagou A abertura aqui Meu amigo Aí Olha lá Só paga Cara Vai se fuder Quem que é o trouxa Que Mano Ai Quem que não tá aproveitando Isso é muito bobo Sem maldade mesmo Não tem cara Eu ia abrir Eu ia vender minha faca Na moral mesmo De tão lucro Que isso aqui dá Porque eu não tô nem aí Eu quero A coragem não bate Muito forte não Porque Né Mas só que Você é louco Já viu um brilhante Ali Cabuloso Né Ai Você tá doido Ai North 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 É porque mostra Aqui em cima Nossa Agora veio três De uma vez Tá vendo Não vira Não vira abrir assim Eu pelo menos Na minha conta Eu acho que Não vira Não existe isso daí não Nem aqui Nem no CS A probabilidade Já tá no giro Beleza É verdade Isso aí é verdade Porque uma vez Eu entrei no E a mesma coisa É a roleta Velho Relou dando Ai Parabola Porque se tu ficar dando F5 Porque se tu ficar dando F5 No próprio inferno Vai ver que antes de girar a roleta Deixa a moto Já morra Mas eu não sei É a mesma coisa E a mesma coisa Se tu ficar dando F5 No perfil de alguém No CS Beleza Passou tudo ruim Veio um bom É muita coisinha Cara É muita coisinha Ai que delícia Mano é porque Tipo assim Eu gosto Isso aqui É gostoso Cara É gostoso Gostoso Ó O que que deu de lucro Agora Vamos pensar Eu gastei Trinta e poucos Esse aqui Vale 20 Esse aqui Eu não sei Quanto que vale Esse aqui Vale 4 8 Esse aqui Deve valer bastante Galera Desculpa interromper Os senhores Lembrando mano Esse vídeo Eu só apertei Pra gravar Então eu não sabia Que tava gravando Vocês tão vendo Um conteúdo Totalmente exclusivo Do DNX Beleza Então mano Deixa o likezão Antes que Mano Talvez eu poste Mais vídeos Assim pra vocês Entendeu Então deixa o likezão E se inscreva No canal Se você não tá inscrito E vamos continuar Aí Desculpa a interrupção Um beijo Um beijo Toma Então você tá falando Que vai valer É Três Tá Três Então já coloca Profit Véi Até agora Foi Profit Não Foi mais ou menos Mais ou menos Dá-lhe Dá-lhe É porque eu tô olhando Eu só tô somando Os grandes Né Véi Essa é a realidade Eu só tô somando Os grandes Então né A gente não Tem muito O que olhar Estevam ele Também Mano Estevam Vai ficar revendendo Os trem Ó Beleza Caralho Ele fica É tipo Olha Beleza Agora tá Vem coisa deliciosa Se tu guardasse Era pra tu já Recuperar teu dinheiro Só que se tu revende E pôr na um lucra Perdeu duas vezes Olha Ai que delícia Ai Não Só Agora já pagou Tudo Véi Nossa Esse talho ali Pagadinho Passou Dourado Passou Foi Beleza Pagou demais Nipid Nipid o que? Normal Nossa Foda O que tem? O pô Olha lá O Estevam Ele quer Que pô O que é Estevam Daqui a pouco Você tá vendendo Os adesivos Que você ganhou Pra abrir mais Vem para 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 Não tem mais Eu Não tem coin Não Estevam Estevam Eu vendi 15 coin Hoje Caraca Elas coin Eu joguei Um bom No Você Acerto Depois Disso Eu fui Só Este ano Não acertei Mais nenhuma Ele tenta Ele tenta Infinitamente Cara O pior É que O teu preju É infinito Também Aí Nossa Meu Deus Ai 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 Passou Um brilhante Assim Na minha Cara Passou Um brilhante Na minha Cara Queria Uma outra Conta Na Ai Pegou Um Caraca Eu juro Que eu vi Eu juro Que eu vi Dourado Esse aqui é porraqueira Boa Apagou Nossa Dois holográficos Desse aqui Dois holográficos Desse 40 Olha É muito mais emocionante Olha Reneguitos É porqueira Demais Mano Eu vou tentar Abrir um desafiantes Desafiantes É bom Porqueira Eu acho Vem Nesta caixa Se liga Ó Espera Depois Para lá Olha Tá Espaga bem Não Que não é muito conhecido Mas abre Aí Se liga Nessa Daí Pode vir Ali A Astralis E a A G2 E a Penedic Esses 4 São Lucro Certo Certo Tá vendo Pra nós Vem 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 Um Um Só Um Só Aí Beleza Olha Cara Ali Não É É tentador Tipo Se liga Se vir Um gold Aqui Eu não Tô nem Buscando Gold Mas se vir A gente Agradece Demais Porque o gold É lucro De 100% Eu tô Aqui Não querendo Gold Não quero Gold Quero Querendo Não Quero Querendo Não Não Quero Querendo Não Tá vindo Os adesivos Não Tá Fui Aqui Eu acho Tá indo Lá Pra cima Por que Não Dá pra Abrir Ai Meu Meu Deus Do Céu Não Você Só perde No Empire Mano Olha Beleza Lico Geolográfico Quanto Que Tá Ela No Empire Mas Tu já Vendeu Leilão Tu anunciou Quantos Você Dez Nossa Uh Brilhante Espero Dez Minuto Pra Baixar Um Será Que Mano Papo Dez Não Faço Ideia Coisa De louco Velho Estevah Fazendo Eu acho Que é Melhor Não Tentar Porque Cara Olha Pro Histórico Velho Aposta Ele é Boa E se paga Bem Velho Holográfico Mano Não Faço Ideia Velho É Porque Agora Não Tem Nem Como Tirar Mas Pra Com Adesivo Bonitinho Velho Ele É Bonito Mesmo Holográfico Verdade Passa No liquid Eu Não Confio Abertura Rápida Não Abertura Rápida Tipo Eu Peguei Um Feio Ai Gente Já me Iludiu Duas Vez Duas Vez Bastante Essa Essa Que É Melhor Que Tem 150 Meu Deus Vai demorar Muito Caraca Tem Modo Rápido Pior Que Modo Rápido Só Zica Todos Modo Rápido Zica Sei Lá Vez Agora Ur Ur Minha Coisa da cabeça Eu tava Sabe o que eu tava Fazendo? Eu tava Expressionando o Goldzinho E abrindo Vez Eu tava Fazendo Isso aqui Expressionou Foi Dali Voltou Carnice Expressionou Foi Dali Abriu Ó Já puxou Mano Tava aparecendo Só os top Ali agora Toda vez Que eu fazia Isso Sem marcada Expressionou Foi Abriu Olha lá Um gold Vai aparecer Ali Olha Cara Tô falando Eu não sei Se isso é coisa Da minha cabeça Mas dá Bom Tá pagando Bem Tá bom Tá bom Tá bom demais Ah Eu não Eu gosto De sal Hum Se você Quisesse vender Num site De aposta Eu acho Que não Compensa Se você Vendesse Na Steam Pra abrir Capsule Eu acho Que valeria Mais a pena Do que Você Fazer Isso Aí Você Perde Mas O que Adianta Você perder Na Steam Um pouco De dinheiro E conseguir Ganhar Muito Do que Você fazer Isso Que você Tá fazendo Aí Perder Muito Perder Tudo Você Vai Eu vou Ganhar Você Vai Ganhar Olha Esse aqui É podre Demais Para De vir Ela não Vem Só Vem Porque Ela Só Vem Porque Não É Mano Vai Vim Olha Tão Falando É É Sei Abrir Mão E Fazer Boa Para Nós Abrir Mão Do que Abrir Mão Do que Abrir Mão Do que Abrir A mão Olha Que bonitinho Ai Caralho Que Caralho Nossa Caralho 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 Tá parecendo Um Usuário Tá parecendo Um Usuário Mesmo Veado Maconheiro Safado Nossa Meu Deus Meu Nossa 25 Veio Estourei Demais Veio 8 Conto Veio 8 Conto Mano Aí Estouro Demais Boa 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 Você é louco Mano Boaz 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 e quando passa muito bom velho e para saber a nossa vince um taylor brilhante seria fanático é lucro cara foda-se tudo tudo é lucro o que era sem resto pagando 30